Uma brincadeira de criança que rende muitos benefícios como atividade física. Pular corda é um exercício de alta intensidade que pode ser feito na sua casa. A gente mostra como. Muitos aprendem a pular corda ainda na infância, mas o que parece brincadeira de criança é uma atividade física intensa. Considerado um exercício completo, pular corda funciona como um aeróbico. Que contribui bastante com o emagrecimento por exigir de várias partes do corpo. Parte de ombros, conforme a gente vai trabalhando a rotação, panturrilha, a tonificação das pernas, do abdômen. A gente está todo o tempo com o abdômen contraído. Então é um exercício completo. A gente tem um gás calórico maior por conta de trabalhar o corpo inteiro. A gente está todo o tempo se movimentando, aumentando nossos batimentos cardíacos. Então a gente consegue ter um gás calórico bem maior. Esta é uma atividade recomendada para quem quer ganhar resistência física e perder peso. E o melhor é a praticidade. Basta um pequeno espaço e uma corda para praticar este exercício. O mais difícil mesmo é a força de vontade, porque o exercício exige bastante. Para iniciar, Vinícius recomenda escolher uma corda leve. E o tamanho, onde a gente consegue medir, que ela bata mais próximo das nossas costelas, da nossa linha do peito. Eu vou conseguir trabalhar o movimento completo. Este exercício trabalha agilidade e muita coordenação motora. Quanto mais treina, melhor fica. E não tem desculpa para não praticar. Quem tem dificuldade em conciliar os movimentos, pode começar com esta dica. Eu gosto muito de pegar a corda em si, de um lado, fazer só o movimento lateral. Toda vez que ela bate no chão, eu faço um salto. Normalmente as pessoas costumam jogar os pés para trás para saltar. Eu gosto de falar que o salto em si, eu só pulo, trabalhando o movimento da minha panturrilha. Um minuto, batendo o braço direito. Troca para trabalhar a coordenação dos dois braços. O braço esquerdo, pô, eu consegui pegar, Vinícius, achei massa. Eu acho que eu consigo fazer com ela aberta. Aí a gente trabalha com a corda aberta em si. Com a corda aberta e cada batida que ela dá no chão, eu faço um salto. O mesmo movimento que a gente fez nas laterais. Eu gosto de trabalhar sempre um por um. Faz um minuto, descanso um minuto. Começou a pegar. A gente trabalha por bastante nível. Então, por exemplo, estou começando. Ah, eu aconselhava aí de 40 a 1 minuto. Pelo menos o primeiro faz 5 rounds de 1 minuto, descansa 1. Ah, pô, tá legal, Vinícius, faz 10 rounds. E assim vai aumentando os rounds, mantendo 1 minuto. Entendeu? Aí eu comecei a pegar uma resistência maior, aumenta 2 minutos. Acredita aí que um treino de corda aí de 20 a 30 minutos, pausadamente, é um treino bem eficiente, bem eficaz. O professor recomenda praticar de 3 a 4 vezes na semana. Pelo menos no começo. Depois que você aprende a pular corda também, fica até gostoso. Vira até uma brincadeira de criança. A gente relembra a nossa infância. Então, pular corda não que seja difícil, mas sim é uma prática. Depois que você começa a pegar o jeito, você começa a pegar o gosto, você vai querer pular todo dia. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.